A CATEGORIA DE HOTEL DE EXCELÊNCIA A CATEGORIA DE HOTEL DE EXCELÊNCIA E a relação tanto com o rio à sua frente como com a doca numa das zonas laterais procura de facto tirar a partir dessa luminosidade toda a implantação deste conjunto e destas relações paisagísticas que se estabelecem com esta zona envolvente. Uma das ideias principais aqui no nosso trabalho foi criar uma fluidez ao nível sobretudo dos espaços públicos que pudesse ligar-se a esta envolvente tão singular de que o rodeia, potenciá-la e portanto todos os espaços públicos têm como que uma grande fluidez entre eles na articulação dos vários espaços, das várias valências e usos mas também numa ideia que logo de início tivemos que foi de criar atravessamentos no interior do próprio espaço público portanto qualquer pessoa pode atravessar o edifício no lobby de entrada passar diretamente para a esplanada ou no business center também passar para essa zona de exterior, no bar, na cafeteria, nas lojas, etc. Portanto há aqui uma fluidez em vários sentidos que se procurou potenciar. Há aqui um luxo implícito na organização dos espaços, no domínio das infraestruturas técnicas, nos materiais utilizados que são de alguma forma luxuosos no verdadeiro sentido da palavra. Como diria o Oscar Wilde, o luxo é alguém que tem um sobretudo Cachemira e que só o próprio é que sabe que é de Cachemira e portanto de alguma forma gostamos muito nos sintonizar com essa ideia. A grande fluidez na circulação e a comunicação visual com a envolvente sugestiva reflete-se também nos 50 quartos do hotel. O tema dos descobrimentos transportado para a contemporaneidade é sempre razoavelmente difícil de tratar sem recurso, representações demasiado óbvias. Nós não queríamos isso e o nosso cliente também não. E portanto partimos para uma investigação um bocadinho mais aprofundada do que é que os descobrimentos tinham representado para a cultura europeia e para a cultura portuguesa. Nós construímos uma ideia de intervenção no espaço que se baseasse em termos de materialidade, em termos de alguma representação formal e em termos de cromatismo, que se baseasse precisamente nesse fenómeno do Tornaviagem. Com isso nós conseguimos criar um ambiente específico em cada um dos quartos que tivesse alguma relação com o tema desse espaço, que proporcionasse a quem visita o hotel, mais de uma vez, várias experiências, sempre diferentes, apesar de claramente existir um fio condutor, mas ao mesmo tempo têm uma orientação que lhes permite a uns receber luz de matinal, outros receber luz de pôr do sol, portanto, uns têm uma relação mais distante com o rio, outros têm uma relação mais próxima, portanto, tudo isso constitui, para quem frequenta o hotel, uma experiência que é uma experiência diferente em cada momento. Um trabalho que envolveu uma minuciosa pesquisa histórica e a ajuda preciosa de Anísio Franco, conservador do Museu de Arte Antiga de Lisboa. Um espaço singular, subtil e requintado, que foi agora reconhecido pelos especialistas em hotelaria de luxo.